Ó Deus e Pai Senhor da eternidade Venho adorar-te Sendo que a dor Com fé temor Da Tua majestade Para o céu celebra o meu favor Pago Senhor Por mérito de Cristo Dá ao Teu servo Graça e saber Aos olhos Teus Desejo Teu bendito Nessa oração Transforma o mundo Deu ser Vem visitar Minha alma, ó Deus bendito Das minhas provas Esquecerei Vem pra os Teus pés Ansioso e contrito Ardentemente Exaltarei Amor Amor Olha Amor 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 A CIDADE NO BRASIL